Bruno Diferente assume namoro com Rebeca Vasconcelos e faz declaração romântica, se liga. E a Nara Barbosa se emocionou muito hoje na Mansão Maromba, mano, se liga. Sou criadina da Vale Sozinha. Cara de tem mais sobre você favelado, faço muita grana, bolso tá muito pesado. Opa galera, canal do Redis na área com mais um vídeo exclusivo. E esse vídeo tá top, mano, esse vídeo tá top, já vem deixando o like pra fortalecer a gente. Vídeo muito bom, pessoal, eu postei um vídeo no canal, que foi esse vídeo aí, ó, da treta do Toguro com o PK, mano. Se você quer entender certinho o que tá acontecendo, depois passa lá pra assistir esse vídeo, que esse vídeo, mano, tá hypando. E já ativa as notificações, pra você ficar por dentro de tudo que eu posto aqui no canal, beleza? Bom, galera, eu postei outro vídeo no canal, né, nos últimos dias. Um vídeo aí do Bruninha Diferente, meu amigo Bruninha Diferente. Bruninha Diferente, mano, é que tá fazendo sucesso aí em outras plataformas aí da internet, não só no YouTube, né, mano. Principalmente nas plataformas aí de vídeos adultos, né, vazou aí o vídeo do Bruninha Diferente. Inclusive vazou com a Rebeca Vasconcelos, que é essa moça que ela mesma se pronunciou nas redes sociais dela. Falou, sou eu mesmo, não tenho nada pra esconder. E, mano, aparentemente aí eles continuaram conversando depois desse vídeo. Inclusive o Bruninha Diferente foi visitar ela em Minas Gerais, mano. Jantou com a família, mandou um eu te amo. Então, mano, o relacionamento dos dois tá forte. Eu vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu, né, mano. Esse novo amor aí do Bruninha Diferente. Agora eu espero que fique pra sempre aí, né, mano. Torço muito pela alegria aí, felicidade do Bruninha. Bruninha muito humilde, sempre foi solícito conosco. Então, nada mais justo do que devolver essa educação e gratidão ao Bruninha Diferente. Bruninha Diferente, show de bola. Bom, galera, é o seguinte. A Nara Barbosa, hoje ela recebeu a placa dela do YouTube. Mas, mano, ela ficou muito emocionada, mano. Muito emocionada. A placa realmente é bem bonita. Eu vou mostrar pra vocês. Nenhum canal do Red se recebeu ainda. A minha tá em trânsito. Falaram que vai chegar de duas a três semanas. Eu não vejo a hora da minha chegar também. Vou colocar aqui na parede, né, mano. Tantas noites aí acordado, pensando em vídeos aí pra vocês. Isso aí é uma forma da gente, quem sabe, até se motivar mais pra trabalhar, né, mano. E foi bem bonita aí a forma como ela reagiu na hora que ela recebeu a placa. Eu vou mostrar pra vocês. Galera, não esquece que o canal do Red é fechadão com a Barato Suplementos. Barato Suplementos, mano, que tá mandando o meu kit de suplementação aí. Assim que chegar, eu vou mostrar pra vocês o que eu tô recebendo aí. E, mano, é a melhor empresa do Brasil quando se trata de suplementação, tá? Eles têm o melhor preço do Brasil. Então, se você quiser saber mais, né, mano. E quiser comprar seus suplementos aí com segurança, é na Barato Suplementos. O link tá aqui na descrição, beleza? Bom, galera, se você também é fanático por futebol, assim como eu, mano, não tem outro lugar pra você encontrar uniformes exclusivos e personalizados. É boutique de boleiro. E outra coisa, mano, eles me prometeram que essa parceria com o canal do Regis é pra ajudar os inscritos. Eles têm o melhor preço do Brasil, beleza? Dá uma passadinha lá, o link tá na descrição. Tamo junto. Bom, galera, primeiro eu vou mostrar pra vocês aí como foi o dia da Nara Barbosa, né, mano. A Nara e a placa, né, mano. A placa que ela recebeu. Se liga aí, mano. Eu vou mostrar pra vocês como é que foram os stories aí. Cadê? Parabéns! O que é isso aqui? Pra você dar uma olhada pra mim. Ei, Nara. Cumprimentou a minha placa. Dá um bom dia pra ele. Oi, bom dia. Tá aqui em fim, né? Mãe, olha aí. Ai, meu Deus. Caraca, Nara. Obrigado, meu Deus. Nara Paraguai. Mais. Tê. Ai, tô duro. Oh! Bom, pessoal, a Nara gostou tanto de ter recebido a placa que ela fez até um IGTV que tá bombando, mano, nas redes sociais, junto com a placa, mano. Vou colocar pra vocês aí, ó. Bom, galera, agora é a hora, mano. Agora é a hora de mostrar pra vocês aí como foi o dia do Bruno Diferente. Bruno Diferente que foi pra Minas, pra ficar com a Rebeca Vasconcelos, jantou com a família. Cê é louco. Bravo demais. Vou colocar pra vocês aí, ó. Se liga. Oi, gente. Desculpa o sumiço. É porque eu tive muitas emoções. Mas eu tô muito feliz que eu tive a surpresa maravilhosa de receber a Jerusa e o Bruninho aqui, ó. Mais uma noite com o casal do momento. É o casal da internet. Olha aí, ó. O amor venceu. Aquele Malbec maravilhoso. Hoje tem amor. É hoje. Chupisco. Chupisco, parte 2. É o amor, é. E é o amor, é. Gente, o dia do amigo receber esses dois aqui. Eu vou até desmaiar. Vai, desmaio. É um surpresa melhor. Não podia ter. Valorizem muito as pessoas da sua vida, entendeu? Aí tá a Carla, tá na clara. Tá todo mundo aqui presente. A empresária. A empresária lá, ó. Que detalhe, ó. Você vai pagar o almoço dela, viu? Não sou eu, não é? Pois é, vai sobrar pra mim o almoço. Eu sou gigolô. Eu sou gigolô. Ela que me banca, viu? Esquece, pai. Esquece. Linguinha, linguinha, linguinha. Tem uns que é bonito. Calma aí, calma aí. Eu vou desmaiar. Calma aí. Esse tanto de comentário na foto do Bruno aí, sabe? Negativo. Ai, vai ter isso hoje. Vai ter isso, aquilo, outro. Gente, vocês têm que ter mais noção das coisas, sabe? Dinheiro. Graças a Deus, eu tenho o meu. Não importa como eu conseguir, mas eu tenho o meu. E eu conheço o Bruno há quatro anos. Não é de ontem. Não é amizade, relação de ontem, não. Que eu tirei do meu bolso e falei, você é amiga. Vou ter na minha vida. Então, vocês podem parar de achar que sabem de tudo. Vocês não sabem nada sobre mim, entendeu? É muito feio. E é mais feio ainda o tanto de perfil que eu abro e vejo esses comentários machistas, esses comentários escroto. É médica, é engenheiro, é umas pessoas muito pobres de espírito. Pode ter todo o dinheiro do mundo e continua pobre de espírito. Então, seja menos vocês aí, viu? Que eu preciso de aprovação de ninguém na minha vida, não. Hoje você vai aprender como ganhar dinheiro com o aplicativo, mano. Dá pra você ganhar mais de R$1.500 por mês. Eu vou colocar os links na descrição. É o primeiro e o segundo link. É só baixar o aplicativo e ler os regulamentos. Pode confiar no regime que a água é quente, pai. Bom, galera, vamos lá. Vou deixar a minha opinião sobre o vídeo aí, né? Fico muito feliz, né, mano? Ver o Bruninho aí motivado, né, mano? Motivado com esse novo amor. Mano, você viu que ela ajudou muito a engajar o nome do Bruno Diferente aí, mano? O vídeo que eu postei é Raipô. Muitos canais postaram o vídeo do Bruno Diferente. E, mano, é um vídeo, querendo ou não, que deu uma valorizada no Bruno Diferente, mano. Em todos os sentidos, mano. Deu uma valorizada nele aí e tá certo, mano. Se ele gosta da menina, a menina também gosta dele. Ela mesmo falou que não tá nem aí pro que o povo fala lá. Se ela gosta dele, é poucas ideias, filho. E é assim que tem que ser. Torço muito pro Bruninho aí e pela Rebeca também, beleza? Respeito da Nara, né, mano? Dá pra ver que a Nara ficou bem emocionada mesmo. Não é mentira, né, mano? Com o recebimento da placa. Querendo ou não, as placas do YouTube, elas são como se fosse um troféu pra quem trabalha na plataforma, né, mano? A gente vê aí muita gente trabalhando em empresas anos e anos e anos e não sendo reconhecido, às vezes, pelos patrões e tal. E o YouTube, ele reconhece muito bem o nosso trabalho, né, mano? E agora, pessoal, a Nara tem que focar num milhão de inscritos, né? Estando lá na mansão maromba não é difícil, mano. Só trabalhar que ela consegue alcançar. É a mesma coisa que eu penso aqui pro canal do Regis também. O canal não tá crescendo muito como crescia antigamente. A gente tá trabalhando bastante pra voltar aos números anteriores, né, mano? E quem sabe aí chegar no um milhão de inscritos, né, mano? Eu quero ouvir ideias de vocês pro nosso canal também. Pro nosso canal melhorar, pro nosso canal crescer. Eu tô sempre de olho nas críticas de vocês. Eu adoro quando vocês criticam, mano. É muito importante pra mim porque eu leio e aprendo com as críticas, né? Bom, até mudei o foco. Parabéns pra Nara aí por ter conseguido a placa. E marcha, vamos pra cima aí. Rumo a um milhão de inscritos. Bom, galera, agora é hora dos salves, né, mano? Eu vou começar deixando um salve aí pro Eric Vianna, que tá sempre comentando aqui no canal. Ele falou, você é um monstro. Só solta vídeo bravo. Eric, obrigado, irmão. Obrigado aí pela analogia. Tamo junto. Você é um monstro também, por estar sempre comentando aqui no canal e deixando o like, papai. Tamo junto. Deixar um salve aqui também pro Maurício Pereira. Ele falou, só passando pra deixar o meu salve, mano, Regis. Um salve, meu mano, Maurício Pereira. É nóis, irmão. Bom, galera, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Comenta muito aí abaixo. O único youtuber do Brasil que responde 100% dos comentários é o canal do Rez. Então, mano, comenta muito. Comenta uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E não esquece de deixar o like pra fortalecer a gente. Demorou? Até o próximo vídeo. E é nóis. Compartilhe. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Compartilhe.